Manhã na minha roela, sol pela janela O senhor jeitoso da trégua só berbequim O galo descansa, disse a criança Hoje não há pirra se tudo diz que sim O casal em guerra do segundo andar Vez as pazes só fora a namorar Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalhos faz-nos falta Revar baterias, há razões de sobra Para celebrar-me o sujo com um espado que se impaga É dia de folga Sem pressa de ar invencível Sai a sal dos rimel Vou descer a rua para o trânsito parar O guarda desfruta, a fiscal não luta Passo e o turista faz por não atrapalhar Dona Laura hoje vai ler o jornal Na cozinha está o esposo de avental Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalhos faz-nos falta Renovar baterias, há razões de sobra Para celebrar-me o sujo com um fogo que se empolga É dia de folga Folga de ser-se quem se é E de fazer tudo o puro que tem que ser Folga para ao menos uma vez A vida ser como a luz apetecer Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalhos faz-nos falta Renovar baterias, há razões de sobra Para a tristeza ir de volta e o furo voar Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalhos faz-nos falta Renovar baterias, há razões de sobra Para celebrar-me o sujo com um fogo que se empolga É dia de folga Este é o fogo que se empolga Vou vir o fogo Vou vir o fogo É dia de folga É dia de folga